Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pro Evolution Soccer 2019 para PC no modo rumo aos estrelados. Estamos na nossa segunda temporada aqui ao serviço do Vitória... Ai, lá estou do Vitória. Ao serviço aqui do Sporting Drag. E pessoal, ontem finalmente a nossa primeira vitória por um zero aqui para o campeonato, para a Liga Noz, frente ao Portimonense. Eu vou já aqui avançando. Hoje temos mais um jogo para a Liga Noz. Vai ser fora contra o Santa Clara. E isso aí vamos ver se conseguimos a segunda vitória consecutiva para o campeonato. Ontem foi um zero, foi um golo marcado para mim. Para quem viu, foi um erro da defesa adversária que eu aproveitei ali a 100% e fiz o golo da vitória, né? Podíamos ter ganho por mais, mas... Um remato ali ao posto também de minha autoria em que a bola não entrou e outras oportunidades, mas não marcámos, né? Nenhuma. O que reflete o estado de espírito de praticamente todos os que aqui estão, no interior deste magnífico anfiteatro. Estão reunidas todas as condições para ser uma noite especial. Muito especial. Muito especial. Com a segunda vitória do Braga. Um belíssimo anfiteatro para o nosso mais importante... Ora bem, vamos então ver o que é que a gente consegue fazer aqui hoje. Isso, 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 isso. Falta, falta, falta. É falta marca. É falta marca, men. O Braga pode acumular muita fadiga nestes próximos dias, há muitos minutos... Sai da frente, men. Deixa sair, deixa sair, é nossa. Sim, mas a responsabilidade aqui cai toda sobre o treinador. Claro. Agora acaba ele fazer a rotação do braço da forma mais certa para ultrapassar esta situação. Lá dentro. Guarda-redes a sucar a bola. Sai, cruzamento para a área. O defesa rechaça da primeira. Grande passe, será que vai? Ah, deixa-se ir que é nossa. Fábio Martins tentou ficar de frente para o Alisson. Bem, está a dar Braga, não é? Está a dar Braga. Vai dizer que sim. Tome! Assistência e golo do Paulinho. Toma lá, men. Assim está bem. Está bem. Grande... Aí está, aí está. Ali, o compromisso entre os jogadores. Grande centro. E Paulinho ali, pau, nas alturas. Grande golo, men. Grande golo. Mais uma vez. Centro do Jimmy. Ali. Paulinho salta. Pimba. Sem hipótese. Não vi hipótese nenhuma para isto, men. Não vi hipótese nenhuma. Grande da Paulinho, men. Grande da Paulinho. Siga. Colocão sem vantagem no primeiro quarto de hora. Ah, e olha para isto. Não é falta isto. Então... Isola o colega com este passe. Boa. Isso. Sai alívio. Foi muito feliz esta intersecção. O lance parecia perigoso. Vira o jogo mais à esquerda. Vem. O Braga, a começar da melhor maneira e já leva vantagem. A equipa entrou muito bem organizada. O sistema tático muito bem. Calma, calma, calma. Fez o gol. Agora vamos ver se consegue mandar no jogo. Nossa, nossa, nossa. A bola saiu. É lançamento. Consegue colocar em Pedro. Fez magia com a bola. A bola encontra Marcelo Goiano. Ah, cara. Mas o que é que tu quiseres fazer aí, men? Corta para longe. Bruno Viena. Paulinho. Bora. Dá-lhe outro. Quase que entrava na baliza. Como é que esta não entra, men? Que jogada tão bonita, meu? Fran Sérgio. Ganhou no capítulo físico e ficou com a bola. Passa muito perigoso. Paulinho. Vai arrematar. Eu não acredito que esta bola não entrou, men. Remate. Como é que aquela bola foi ao posto, men? Este é um arremate muito bom. Força, colocação. Mercia ter entrado. Pois, mercia. Pois, mercia. Eu concordo plenamente com isto, mafias. Concordo, men. Eu só não concordo é que aquela bola que foi ao posto devia ter entrado. Não devia ter ido ao posto, meu. Pedro, assistiu um dos golos nesta partida. Bola no espaço. Ah, era bem jogado, era. Era bem jogado, era. Vira o jogo mais à esquerda. Boa. Isso. E põe um ponto final no lance. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. Pedro. Ah, jogada tão bonita, men. Estava na posição ideal para fazer o golo. Estava, mas saiu. Ah, saiu fraco, saiu fraco. Tenta colocar nas costas. Coloca a bola por cima no espaço. E já recuperaram a posse de bola. A bola chegou até ele. Isso, isso, isso. Pedro. Ele vai sozinho. Tenta isolar o colega. Ah, caraças. Claro que é falta. Claro que é falta, men. Parece que o Bardo só quer adverti-lo. Talvez para dizer que não pode pisar. Ah, não, não. O árbitro não viu. Queres ver? Não, não. Dá-lhe umas amarelas, men. Que ele está a exaltar contigo, ó. Só o árbitro. Oh, oh. A bola já cá não estava, men. A bola já cá não estava. E o que é que este gajo quer? Pode tentar marcar daqui. Deixa-me marcar. Outra oportunidade de golo aqui. Pedro. Tome. O segundo golo de livre. O outro foi na Taça de Portugal. Vocês viram o golaço que foi quase ali de meio-campo, né? Este. Pimba. Tau. Golaço. Curtam ali. Tau. Lá dentro, men. O guarda-redes ficou a olhar para a bola. O guarda-redes ficou simplesmente a olhar para a bola. Tá, foi tudo a zero. Siga. Calma, calma. Vai, vai. Calma. Ui. Espera, espera. Não, men. Ah, caraças. Também não veio aqui ninguém para me ajudar, meu. Vai, caiu em cima desse. Caiu em cima desse. Em cima desse, já. Em cima desse. Tenta abrir uma brecha. Não, não. Isso. Grande da marafona. Não conseguiu ser preciso na altura de fazer o passe. Ah, caraças, pá. Criante, tem a bola. Vai lá, men. Vai lá, men. Isso, isso. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. O quê? Mas em falta do quê? Ó, Sr. Arbit? Ganhamos a bola, meu. Ah, pá. Fogo. Bora, 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 bora. Isso. Toca, toca. Tira. Tira. Isso. Ah, raspa parte da bola. Ah, vai lá. Acabou. Acabou a primeira parte. Nice. Pessoal, ali está. Muito bem encaminhado para a nossa segunda vitória consecutiva. Agora é aguentar. Agora é aguentar este resultado. E se conseguimos marcar mais, marcamos mais, não é? É sempre bom para a moral da equipa. 2-0. E o esférico já mexe nesta segunda parte. Ricardo Osgaio. Pedro. Boa, boa. Paulinho. Tenta isolar o colega. Passa muito perigoso. Foi uma boa jogada. Podia ter criado muito perigo. É, mas estes são os passos mais complicados de fazer. Só resulta... Ah, podia ter aqui. Já levei demais. Levei. Calma. Olha aqui. Eia, fogo, man. Vira as costas, meu. Passa comprido do guarda-redes. O Braga teve de lutar para vencer a última partida e, com certeza, entra em campo com o mural em alta. Claro. Vai lá. Isso. É nossa, é nossa. Isso. O que é fora de jogo? Oh, Paulinho. Mas tu não me dizes que estás fora de jogo, meu. Eia, foi mesmo ali também no limite, meu. Foi mesmo ali no limite, man. Ai, mãe. Ai, o quê? O quê? Não pensou muito bem nas consequências. Havia outras maneiras de controlar este lance sem recorrer. Mas quais consequências, meu? Não tenho... Está bem. Pronto. Está certo. Não complicou a defesa. Isola o colega com este passe. Salta para encontrar a bola. Que grande golo. Isto sim. É pá, a sério, men. A sério que havia... Que rasparta à minhoca, meu. Este golo lança-os de novo na partida. Era mesmo isso que a gente precisava, meu. Eu nem percebi que que raio de golo foi este, meu. Um bom cabeceamento. Enquadrou-se muito bem com a bola e desviou-a o suficiente para deixar o guarda-redes sem hipóteses. Como é que este gajo fica aqui sozinho, meu? Não, men. Passa pelo ar, pá. E atira. Esta equipa precisa de construir mais escadas destas. E só os caminhos da baliza adversária interessam agora. É isso mesmo, Pedro. Jogou-se muito com o... Fónix. Entrada de carrinho perfeitamente limpa. Ah, caraças, men. E este lance pode ter sido o ponto de viragem na partida. Sim, sem dúvida. Ah, não nos podemos deixar de ir abaixo agora, meu. E aquela que está a perder ganhou uma nova vida com este lance. Epá, coge de mim. Passa a bola, meu. Fogo, meu. Tanto tempo a passares a bola. Isso. Tenta abrir uma brecha na defesa. Tenta isolar o colega. O árbitro deixa seguir. Nossa. Conversa-se muito... Fogo, pessoal. Este está complicado, mesmo. Este está um bocadinho mais complicado. Porque eles com este gol... O quê? O quê? Não percebi o que é que foi aqui. Fora de jogo? Eu estava fora de jogo? Foi isso? Joga para o flanco. É pá, tirem-dei a bola. Por amor de Deus. Tenta o golo. Alto o golo. É pá, por amor de Deus. Eu não acredito. Eu não acredito nisto. Eu não acredito no que os meus olhos estão aqui a ver neste momento. Não acredito, meu. Não acredito. Será possível, meu. Será possível, meu. Tanta gente ali, meu. Tanta gente ali não são capazes de tirar a porcaria da bola. E depois é isto. A bola vai ao posto, bate no guardaredes e entra. Já não chega. Já não chega o que a gente tem dado a passar. Ainda tem mais estes lances assim para ajudar. Olha para isto. Isto é um gol para os apanhados, mesmo. Isto é um gol para os apanhados. É pá, fogo. Por amor de Deus. Eu não acredito que não vamos ganhar este jogo, meu. Um golo fortuito, mas para o placar é tudo igual. Fábio Martins corta o lance na sua metade do terreno. Procura alguém mais adiante. Vai tentar criar perigo junto à faixa direita. É, o que a gente quer é cantos a favor deles. É o que a gente quer. Foda-me, caraças, pá. E consegue fazer o corte para longe. Cruzamento. Cabeceia nas alturas. Ah, vê lá. Já agora dá uma volta. Ganham 3-2. A responsabilidade de marcar parece que pesa nos pés dos jogadores. Teria sido um golo importante. E já recuperaram a posse de bola. É para olhar para isto, meu. E aí, ó, Jimmy, levanta-te lá, meu. Isso. É para, para a bola. Tem calma contigo, meu. Fogo, man. O treinador faz a sua última aposta neste jogo. Vamos empatar outra vez, meu. Não, mano. Deixa aí, pá. Filha da mãe, mano. O que iria ter sido muito perigoso. Fran Sérgio. Recebe a bola e pode criar perigo. Vai tentar valer. Tome! Toma lá, mano. A gente não merecia empatar este jogo, mano. A gente merece a vitória, meu. Toma lá, ganda Paulinho, mano. Ganda Paulinho, meu. Fogo, mano. Até o público está aqui todo eufórico, mano. Está alguém na recepção aqui, meu. Está o fogo, mano. Fizemos um ganda jogo, pessoal. Fizemos um ganda jogo. Não merecíamos não levar os três pontos daqui, meu. Fogo. Ganda Paulinho, meu. Está o... Lá para dentro. Se é que é, meu. Se é que é, meu. E agora acaba, meu. Agora acaba já isso, meu. O treinador percebeu que ele estava completamente esgotado. Já não tinha pernas para correr atrás. E nem sei como é que eu não saí, porque eu também estou... Ó, eu já estou ali quase sentado. E passam para a frente. Acaba isto. Exatamente, mano. Fónix, pessoal. Ganda jogo, mano. Ganda jogo. Mais que merecido este resultado, mano. Fogo. Foi um jogo muito disputado, mas faltou a alegria do golo, mais vezes. Mais que merecido este resultado, mano. Siga. E então temos aqui na jornada 8. Nacional 0, Sporting 1. Santa Clara 2, Sporting Braga 3. Moreirense 3, Guimarães 1. Porto Imenense 4, Ferense 1. Benfica 1, Desportivo das Aves 0. Boa Vista 2, Rio Ave 2. Belenenses 0, Setúbal 1. Tondela 0, Chaves 0. E Marítimo 1, Porto 4. E pronto, pessoal. Já estamos ali em décimo segundo. Já subimos aqui umas posiçõesinhas, né? Já subimos umas posiçõesinhas. Finalmente descolámos dali do décimo oitavo. Pessoal, e agora é ver se a gente continua a subir. É ver se continuamos aqui a subir para nos posicionarmos ali no top 5, vá, pelo menos. E depois tentar alcançar o lugar mais acima possível, né? Porque neste momento, chegar ao primeiro lugar já é complicado. Mas pronto, pessoal. Conseguimos finalmente duas vitórias consecutivas. E eu já estou ali. Tau, Sporting Braga, Jimmy. Está ali. Aliás, a frente de ataque é toda do Braga. Jimmy Paulinho e Francesco. E depois temos aqui o central Raul Silva, que também é do Braga. Ou seja, temos 4 jogadores do Braga na equipa do mês, né? E agora temos a 4ª jornada da Liga Europa contra o Kass Open, que na 1ª mão empatámos. Mas pronto, pessoal. Vamos ficar por aqui. Está aqui a imagem do último golo, do golo da vitória, que ficaram ali os adeptos todos eufóricos. Espero que tenham gostado, então, deste jogo. Se gostaram, já sabem o que fazer. Like-se, apoio, comentem, partilhem, subscrevam o canal, caso ainda não tenham feito. Passem na descrição do vídeo. Vão lá estar os links para os canais de parceiros, redes sociais, loja parceira, Amidalgo e Store, com o meu código 10% de contos MPT10. E um link também para o site Instant Gaming, que se entrarem no site através do meu link, já sabem como é que funciona. Se fizerem compras, 3% do valor que vocês gastarem, reverta a meu favor. Pessoal, amanhã temos então Liga Europa e vamos ver se continuamos aqui estas vitórias, mas agora na Liga Europa, ok, pessoal? Até amanhã, então. Fiquem bem e fui!